Mais uma vez, Maquelate! Ele é o maior sucesso, é comentário em qualquer lugar, não é verdade? Bom, e tá de novo no chatur para você conhecer uma das lojas mais lindas que eu já vi. Tudo bom, seu Wilson? Tudo bem, minha querida. Sempre um prazer estar aqui, viu? Essas estatuetas são de bronze? É tudo de bronze, de bronze, de todo tipo, da França, da Itália, da Espanha, de Beirute, da Síria, Damasco, Líbano, do mundo inteiro. Nós temos mercadorias aqui do mundo inteiro. Olha o aparelho de jantar. Nós temos mais de 5 mil peças do mundo inteiro. Alemanha, Zé Ková, aqui a França, Portugal. Olha essa parte aqui, é toda francesa, né? Olha isso aqui, olha meus irmãos, aqui tudo é francês. Peça de 4 mil por 2 mil, 1.000, 1.500, 2.000, 1.200. Estamos queimando tudo, meus irmãos. Os relógios, os quadros, rapidinho nessa sala. Olha aqui, 4.400, vale 20, meus irmãos. Aquilácia do cliente, meus irmãos brasileiros, muito obrigado pela invasão que têm dado. Emigrantes e filhos de emigrantes, que Deus os abençoe e abençoe o povo brasileiro. Amém, a gente está precisando disso. Eu tenho a invasão que tem dado nessa empresa. Bom, essa parte toda de quadros que você viu, isso tudo está à sua disposição. Gente, o preço realmente ele está fazendo loucura, qualquer negócio, isso está aberto a negociação, não é verdade? Tudo, eu faço qualquer negócio, venha pra cá. Meus irmãos, o caixão não foi feito com gavetas, vamos viver a vida de primeira classe, meus irmãos. Essa frase é a canatória. O caixão não foi feito com gavetas, meus irmãos, vamos viver a vida de primeira classe. Olha as peças em marfim, as peças em bronze. Não batível, preços nunca vistos, aproveitam, meus irmãos. Aproveitam que aqui estamos queimando tudo, eu faço qualquer negócio, por qualquer preço. Venham, meus irmãos. Agora a gente vai entrar numa sala que é muito especial, ela é linda, tem muita coisa diferente. Agora, como se não bastasse, o seu índice ter ficado tão famoso. Ele arranjou mais um louco, pirado, tem aqui um árabe ou libanês. Entra árabe. Árabe. Entra árabe, ele é árabe. Viu, gente? Olha o meu caralho, deixa eu dar um cumprimento aqui. Qual é que é o cumprimento de árabe do seu índice? Vamos lá, 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 vamos lá. Olha esse tapete, Ardebir, Saru, tudo por 400 dólares, meus irmãos, tem quase 4 metros, a peça tem quase 4 metros, isso não existe, nem no Irã, não compra por esse preço nunca. Olha esse Nair, meus irmãos, olha esse Nair, 2 mil dólares o valor dele no Irã, estou vendendo por 3, tem 12 metros. Essa peça é assinada, né? Esse é um Limoges assinado do século passado por apenas mil e oitocentos reais, meus irmãos. Vale 10, 12. Olha o que tem. Olha esse tapete antigo, tem 200 anos, meus irmãos. Tem 200, 300 anos esse tapete. Eu tenho tapete do século retrasado, tenho milhares de peças. Apenas 3 mil dólares, meus irmãos. Vale 30, 20, não tem preço. Olha esse Galê, meus irmãos. Olha esse Tiffany, meus irmãos. Tiffany a 3 mil. Galê a 3 mil. Isso não é vender, não é de presente. Gente, olha esse quadro importado. Olha o que eu tenho aqui, meus irmãos. Não percam. Se eu posso mostrar os lustres, mostra. Olha que lindo, tudo de cristão. Ráquia, Alemanha. O estoque do seu Isfio, a gente vai mostrar pra vocês. Vem aqui rapidinho nessa salinha, Luizão. É na parte do estoque, porque tem muito mais, né? Nós temos umas 6 salas lá em cima, não podemos... Maravilá, mais uma vez. Seu Isfio, o senhor fala que quando o pessoal faz o tapete reza, não é isso? O tapete iraniano, quando é feito no Irã, é rezado, meus irmãos. Por quem faz, pela saúde e felicidade de quem vai comprá-lo. Pela família que vai usá-lo. O tapete iraniano é rezado, meus irmãos. Pela saúde e felicidade de quem vai fazê-lo. Tem um tapete desse, então, dentro da sua casa? Deixa a sua casa sofisticada. Uma frase que eu gosto do senhor, aquela que fala pra investir em obra de arte. Vamos lá, como é que é? Invista em obra de arte, meus irmãos. Invista em arte. Arte é um investimento. O caixão não foi feito com gavetas, meus irmãos. Vamos viver a vida de primeira classe. Muito obrigado, meus irmãos brasileiros. Muito obrigado, meus irmãos emigrantes. Filhos de emigrantes. De todo mundo, de todo o país, principalmente que vivem nesse país, Brasil. Muito obrigado. Eu sou da Síria. Vivo o mundo e vivo o povo brasileiro. Vivo os emigrantes que aqui estão. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Pela invasão que tem dado na minha casa sábado e domingo. Aqui lá que é do cliente. Aqui é fácil cortar negócio. Uma coisa que eu sei que vai vender muito. Isso aqui, parece um tapete voador, mas não é não. Tem um ventilador aqui embaixo que está com preço nota 10. 61. É 68. Não, é 68. Eu vou ter para 61 porque veio mais alto agora com a importação. Vamos fazer 58? Não dá. Vamos fazer qualquer negócio. 58. Vai, 58. Está falado. Vamos lá, meus irmãos. Bom, já que vai dar de presente, vamos dar mesmo. Nas compras acima de 500. Vamos fazer assim. Nas compras acima de 500 reais, o senhor dá. Não, acima de mil. Acima de mil. Não, 58 cada um. Pode vir que eu dou. Aqui a gente faz qualquer negócio. Venham, meus irmãos. Venham que a quilate é do cliente. Aproveitem, meus irmãos. Vem cá, Labir. Vamos terminar juntos. A quilate é a festa. A quilate está superada. A fila fazendo qualquer negócio. A quilate é do cliente. Venham, meus irmãos. Venham que eu faço qualquer negócio. Não tem no Brasil uma casa dessa. Aqui eu estou pronto para receber os serviços. Isso é verdade. É uma pessoa muito simpática. Ele é bem alegre. Fala muito. Virou comentário. Mas está te esperando. Todos os dias. Não fecha absolutamente nunca. E o endereço é o mais fácil possível. Sábado, domingo, feriado. Está aberto direto. Avenida Rebouças, 3727. Atrás do Shopping Eldorado. Paralela com a rua Ibiapinópolis. Paralela com a Zé do Matoso. Paralela com a Zé do Matoso. Esquina com a Ibiapinópolis. Bem atrás do Shopping Eldorado. Rebouças, 3727. Telefones aqui. 813-8257-212-6197. Muito obrigado, meus irmãos. Guerrinha de louco. Agora eu sou o Chaplin. Que late. Vem pra cá que você vai amar. É demais.